Olá gente, tudo bem? Clarear as manchas do rosto pode ser mais fácil do que se imagina. Esse é um tratamento natural e altamente eficaz para clarear as manchas escuras da pele, tais como manchas de melasma, espinhas, manchas de sol e outras manchas no corpo, como axila e virilha. Tudo isso é possível porque a receita contém despigmentantes naturais e agentes esfoliantes, que promovem a regeneração da pele, tornando-a viçosa, sem manchas e muito mais jovem. Anote a receita. Uma colher de sopa de farinha de arroz. Para preparar a farinha do arroz, bata o arroz cru no liquidificador e em seguida passe na peneira bem fina. A farinha de arroz contém o ácido cogico, uma substância poderosa responsável por aclarear a pele. Suas micropartículas esfoliantes eliminam as células mortas da pele, promovendo uma regeneração celular. Uma colher de sopa de leite integral. O ácido láctico contido no leite tem ação esfoliante sobre a pele, que acelera a renovação e eliminação das manchas. Coloque os ingredientes em um recipiente e misture bem, até adquirir uma textura cremosa. Na pele limpa e seca, aplique a receita espalhando bem. Faça uma esfoliação leve, usando as pontas dos dedos, por cerca de 2 minutos. Em seguida, aguarde por mais 30 minutos com a receita na pele. Enxague bem. Repita este procedimento duas vezes na semana. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe sua opinião nos comentários. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com amigos.